MÚSICA 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 Amém. 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 por isso que eu digo, sejam bem para o convidado para o convidado do PPDB mas eu ainda não vou dizer isso não vou dizer porque o convidado o convidado o convidado para o convidado para o convidado para o povo não tem quem liguei para que não tenham um foi o objetivo era 5 anos porque nós temos que fazer o projeto A partir do nosso projeto O que acontecer é um projeto que eu morro e agora e agora para que o projeto para que não se escondesse o projeto Então, se não se torne a gravar, não é apenas de ternecer, mas de um lugar. Seja mais. Isso é o meu irmão do Passami, de início a partir de início da minha vida. Então, nós temos que continuar com a ferramenta, com a ferramenta passar por um ano passado, e isso daqui daqui. E já, então, para que mesmo que você possa nos00 a apresentar a sua proposta de manifestação de com Vulva e Festa. Bem, vamos, para vocês, sejam-se,... Amém. 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 Mbah, E assim, o Senhor e Senhor e Senhor, e Senhor e Senhor e Senhor e Senhor, para que todos possam ter dado o Senhor. Porque, se não, talvez, depois, a gente vai ter falado e protesto, mesmo que o Senhor não tenha ter dado. Então, o Senhor e Senhor te disse, se não se for o primeiro, não é o que dizer, não é o que fazer, então, é fácil de fazer o que eu seja a ser, para a forma de ser direclusiva, o caminho que for o que eu seja a ser, porque, para vocês se dividir com a nível nominal, talvez não corresponde a ser. Mas com a força de bom, bapak com o que eu seja, eu acho que tem uma palavra de Deus e por favor, se não se precisar de ajuda ou ajuda também daquem da cidade da cidade, da cidade, também da cidade e também para o bem estamos nos ajudar é o final depois que eu acho que o Senhor Bapak-Edo, pode se preparar para cá Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir